Olá pessoal, estamos aqui para mais esse próximo vídeo né mãe? É. E agora só quer apresentar aqui agora flores né? É, mais flores. Apresentar o Lira né? É, como já aqui a Gabriela, assistente de palco. Mané Gabriela, aí tu já tá com o Lira aí, como foi a música que tu tava cantando? Batocino pequenino né? Vá, deu uma palhinha aí agora pro povo. Batocino pequenino, sino de Belém, já nasceu dez meninos para o nosso bem. Paz na terra. Sabe o resto? Ho, 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 Papai Noel né? Feliz Natal pra todos. Feliz Natal. Pra todos. Sim mãe, aí. Aí pronto, aí estamos né? É. Apresentando aqui lindo e maravilhoso esses Lira aqui. Apresentando mais rosa e Lira aqui. Sim. Pra vocês. Faz poucos dias que eu mudei meus riros. Aqui tá cheio isso aqui, chega que ela mudou, é como tá cheio de flor agora. Eu mudei e vai botar mais vidinho. É. Vai botar mais. Tá tudo lindo por aqui. Aí tem meus pezinhos. A Gabriela já cantando sim, no pequenino né Gabriela? Aqui já tá próximo né? E aqui também já tá né mãe? É. Voltando de novo né? É grande. Olha. É, ó. Por aqui, por todo canto. Canto que eu até canto. Aqui, outro cachinho aqui. É. Dois cachinhos lá ué. Aqui é de entrar né? A raminha que já tá vindo de lá. Aqui tá... A rosa. Tá azito ferro aqui também né pai? É. Tá com duas piadas. Olha aqui. É muita coisa, muita planta viu? Vem cá mãe. Passe. Vovó é rica de planta. Vovó é rica de planta. Daquelas pimentas que tem lá em Maria. Duas roxinhas. Estou já vindo. Vem. Vamos mostrar aqui. As pimentas. Deixa eu mostrar aqui. As pimentas que pai quer que mostra. Aqui as pimentas dele. Que pimenta é essa pai? É da miurinha. Ela é roxinha. Ela é roxinha né? A menina hoje. Ontem a menina aqui. A menina aqui perguntou. Que eu tinha a minha pimenta. Daquelas mimentas. Eu acho que é rosa né? É. Tá bonita. Sem espinho. Sem espinho. Tá toda aberta. Já tá cheio. Vai botar mais. Já tá cheio. Vai colocar mais. Até aqui embaixo. Aqui ó. Tá cheio mesmo. E ele enche ligeiro né? O benzinho te deu. É rápido. Olha a gente como tá cheio. Hum. Aqui tá esse topoio dela. Aqui não tá sem fru agora. Agora tá somente né? É. Aqui também. E essa aqui vai nos pés de alface. O cravo. Mas o cravo também tá sem fru né mãe? É. Aqui é a minha rosa. Que já tá abrindo novamente. Botou muito. Tá abrindo de novo. É. Mas tem as plantas. E o resto. Aqui ó. Essa daqui é a florzinha roxa. Ela passa os tempos morta. Depois volta de novo. Tem essa. Tem essa. É. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Tem todas. Esqueci dizer né? Tem aquela dali. O pé de flor vermelho né? Que tá todo bem enfeitado ali. Aquilo ali né? É. Tem a rosinha amarela lá. Tá todo bem enfeitado de rosa. Aqui tá o. Amigo meu pezinho de rosa branca. Tá bonitinho ele né? E esses daqui né? Eu gosto dessas. Adoro essas plantinhas. Que parece um bouquet né? E aqui tá meu pezinho de balão com balão chinês né? É balão chinês. No terrinho né? É. Tá muito lindinho ele. Balão chinês. Balão chinês. Todo canto tá abrindo já. Mas aqui tá fechado. Ai rosa mais lá. Aqui mais rosa. Tem rosa vermelha ali. Tem. Tem essa daqui. Olha. Vamos lá mostrar agora o carro. E aqui não tem tempo. Que coisa não. Aqui é todo o tempo. Tem folha aqui no quintal de manhã. É inverno e verão. Não tem esse. Não é mulher? Tem esse. Olha. Já tá todinho botando a. A florzinha do sol né? A daqui da mesa. Essas daqui vermelha. Ah tá. Essa daqui tá bonitinha. Bonita. Tá bonitinha. Minha esposa. Não falta não. É de inverno e verão. Tem essa roxinha. Tem a minha coisinha. Tá bonitinha aqui. O beijo. O beijo. É. E tem meus pezinhos. Dessa daqui ó. Tá todinha linda e maravilhosa aqui ó. Olha. Como tá lindo. Tem o meu copo de. Como é? É. Milho da paz. Sai daqui. É aqui. Milho da paz. Milho da paz. Ah. Ele fica branco da banho. O milho da paz é aberto. É. E ele tá todo grande. Tá. Cadê um cruzinho. Cadê um grandão. Deixa eu falar uma coisa pro pessoal. Ah. Esse daqui. Vira cor verde. Muda de cor verde. E é? Aham. Mas tu sabia que essa flor branca aqui não é a flor mesmo? A flor é essa de dentro. Tá. Tu sabia? Aham. Essa branca é a folha. O que eu tô achando linda aqui dentro? E isso aqui é a flor. A flor é essa aqui. Essa coisinha aqui no meio. Olha. O que eu tô achando lindo? Esse daqui ó. É. Muito lindinho meu pezinho de branca. E o carro de mão tá cheio. A rosa. Minha rosa vermelha. Olha até embaixo. Embaixo tá mais cheio aqui ó. E esse daqui é o carro de mão né mãe? Olha o carro de mão como tá a floresta. Tá todo cheio. É uma floresta de animais. A floresta de animais. Fora esquentada. E é? Aham. Fora esquentada. Todinha ó. Já ali também tem outro carro de roda. Tá bonita. Bonitinha né vovó? Bem bonitinha. E aqui é a pimenta que o pai gosta né? As pimentas de Vitor. É. Pra cada uma. Tá toda feia. Olha lá. É isso aqui é a pimenta. Todo canto tem pimenta. Mostra a minha pimenta. Minha pimenta. Mostra a minha pimenta Eli. Aqui é muita flor. Sim, muita. Ninguém nenhuma mostra toda. Eu tô fazendo as mudas viu gente. Esse daqui. É. Né mãe? É a outra roda. Outra roda linda. Hum. Vou aqui. É que é muita flor. Muita planta. E tem essa tigelinha com esse pezinho de planta. Babá. Que eu amo essa tigelinha. Essa planta. Esse vídeo aqui é só mais planta. É flor né? É. Eu amo essa plantinha. Babá. É. Babá. É linda que ela passa o tempo dormente né? É. Ela dormece aí depois. Dormece e depois volta de novo. Babá. Olha que ela tá bonita. É oliva palito. Oliva palito tá se envergando. Tá. E tem minha que tá tudo espalhada por aqui. É. Que a gente for apresentar né? Dinhas flor. É. Aqui tá a coleção de antúrio dela. É. Lá na frente tem mais ali ó. Ó. Lá não tem. Aqui tem mais. Tudo aqui na sombra né? Lá na frente tem mais. Olha. É. Ali. Ali é com amarelinho. Com os amarelos. Aqui tá a era roxa dela. Já tá pegada essa daqui ó. Ela já fez várias mudas foi. Olha aqui ó. Já tá pegada. Não tá. Não tem mais. Aqui ó. Já pegou ó. Ela fez a muda aqui ó. Em cinco dias. Faz. A gente apresentou ela no vídeo não foi? Foi. Ela murchinha não foi? Olha. Aí é meu rabo de sereia. Um rabo de sereia né? É. E essa planta ruxa que ela bota uma florzinha? A plantinha né? A rosinha dela. Não é? A praquê tem xeridinha. Por isso que eu gosto da bichinha. Tem gente que diz que tora. E é? Eu toro não. Eu acho que... Vamos aqui né? Pegar mais flor né? Tem mais flor por aqui? Sim. Aqui tem a rosa né? Minha rosa branca. Hum. Meu pezinho de rosa branca tá todinho botando o cacho. Olha. Aqui ó. A rosa mais branquinha. Todinha. Todinha. É. Aqui ó. Todinho botando. Olha aqui a chave. E aqui. Tá aqui. É perpétua roxa né? Roxa da roxa. Que eu já vou tirar a semente dela. Tirar a semente. Tirar a semente. Tem aquela branca lá atrás né? Tem a satininha desse daqui. Olha aqui ó. Flor do... Colar de rubi né? É. Mais linda né? Bem amarelinha. Aproximar aqui ó. Como tá bonitinha. Olha aqui ó. Olha aqui ó pessoal. Hum. Tem mais aqui. Aqui só tem um. Bem miudinha e bem amarelinha mesmo né? Perfeita rapaz. Deu só umas coisas tão bem perfeitas. Tem mais flor por ali? Tem. Tem as flor das grapetas. Flor das grapetas que agora não tão quase floridas né? É. Mas tem um caixa aí e tem outro lá na frente. Tem essa. Tem aquela lá que eu fiz o vídeo que postei no Instagram não foi? É. Aqui a flor da urtiga branca. Aqui não bota... Aqui não tem espinho ó. Deixa eu ver se foca. Pra mostrar direito. Tem essa flor aqui também né? A qual? É. Mostrei ela. Já mostrei. Tem aqui meu pezinho de rosa. Cor de rosa e tem em branca. Branca né? Olha essa aqui ó. Que eu tô vendo. Essa daqui é da que pendura. Ela é de rama. Ela é pendente né? Foi aqui dela. O que foi? Eu deixei que eu me lembrei que ela é montinho. Engraçado. Tu se lembrou que existe o ferro engraçado? Não. Hoje um desenho que era engraçado. Um desenho? É cor de roda. Gerânia né? E tem a amarelinha né? É. Ela tá bem engraçada. Gabriela hoje tá feliz. Isso é porque ele tá perto do Natal e ela quer comer panetone. Deixa ele risadado. Vamos caminhando por aqui né? Vá. Dizer a vocês que muito obrigado. Aí pronto. Aí quero agora oferecer a vocês esse lindo boquete de flor que eu ganhei. Aí eu tô oferecendo a vocês de amor, de carinho, no fundo do meu coração. Dizer que muito obrigado a vocês. Que Deus pôr três. Aí ilumina o caminho de vocês. E deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal. E o Instagram. João Dinho 35 né? E dizer a vocês que tudo de bom né? É. Ferreiro Natal. Com a tiarinha no cabelo né? O batom. Que Deus pôr três. E ilumina o caminho de vocês. Muito obrigado. Batom rosa. Aqui tá Zito Ferro. Zito Ferro também. É. Que é um beijinho na boca. É. A gente já diz Zito Ferro. Eu me livre. É. Cadê o beijinho do do aí? Chegou da beijinha do aí. Chegou da beijinha do do deus. Faz isso Ferro. Aqui também tá Gabi. Então é bom né? Gabi ela agora ri. O que põe? O que é o horror de gente? O horror de o que? Beijinho na boca pois. Tá rindo que vou morrer pra mim. Isso é coisa da vida meu filho. O papai não pode dar beijinho ninguém agora. Tá pra também tá com sorriso. Que é sorriso com o gato né? Eita. A gente tem que rir um pouquinho pra não chorar né? Eita fim de vídeo bom né? É. Todo mundo sorrindo. Então gente muito obrigado. Feliz Natal né? Compartilha esse vídeo aí né manhã. Compartilha. Se inscreva no canal. Não siga no Instagram. É João Dinho 35 né? Tchau gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Dê um tchau aí pai. Um alô. Todo mundo como é? Até o próximo vídeo. Deus te dê boa fortuna né? Boa fortuna. E o beijo. E um beijo pra todos. E um abraço. E o beijo. Ele quer dar uma bitoca. Quer dar uma bitoca na sejeirinha. Na sejeirinha com batão. Com o beijo todo rosa. E o João Igor né? Que é o nosso netinho né? É. Que Deus pôr três a ele. E um abraço pra ele. Tchau gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau gente. Tchau. Tchau Deus.